E corre, vai Messi, vamos Messi, vamos! Assim vale o Ney, mete-o para Pastore, tira o gol Pastore! Está para o arqueiro, o corner! Uma primeira parte muito fraquinha do Peru, vai ter de fazer muito mais. Já com o Peru no ataque, Cárrida pode marcar o remate e marca! E agora, vai o Gallardo, vai o Gallardo, vai o Gallardo, levanta para Oscar, não tem o colombiano! Não!